E tem alguma coisa rola no motor e volta Se é do jeito que eu gosto, é Ai, deixa eu fazer uma assim Voltei na voz Voltei na voz, gostei, 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 tirou Não está aparecendo para mim Minha capinha vai estragar Aí, eu acho que vai estragar Quero vencer o mundo Ah, meu querido Halios Minha pobre doce Nebeth, que tristeza te aflige Viemos para rezar pelo Ícaro Para fazer uma oferenda Para a vitória dele também na próxima vida Mas, mas... Devagar, eu estou ouvindo Bandidos azuis apareceram Riram da nossa tristeza E meu filho Halios cuspiu na cara deles E então eles bateram nele Mataram ele Depois roubaram um busto do Ícaro e fugiram E agora, meu filho mais novo, Icários Correu para a costa Indo atrás desses demônios azuis Eu temo Que ele se vabra junto do irmão Viemos em luto pelo nosso herói E agora minha família está destruída Imploro, Medjai Salve meu último filho Relaxa, meu amor, estou indo lá Por favor, não deixe ele morrer Volte para casa Tente descansar Eu vou atrás dele Em breve vocês estarão juntos Isso aí, minha linda Tendo madruga Aí, ele está aqui O madruga é rápido É assoviar, o bicho chega Vai Nossa Não é uma visão agradável Ele na frente Pra idade O chico é o chico Figue-te, abandes Abandes, abandes, figue-te Abandes, abandes, figue-te Abandes, figue-te Saiu da frente Bandei não Bandei não, pô Tava jogando agora há pouco O FF, cara Tá foda, viado Que é muito cara, véi Vamos entrar no modo Assassin's Creed Tá longe, bora Pega o madruga Bora Vai ver o madruga na live lá, Luiz Vai O bicho é bonito, cara É o que, vó? Aham Eu já comi já Comi com os cois Eu já fiz merda já Cheguei fazendo merda Tem alguma coisa errada Olhos abertos Ninguém vai nos surpreender Opa, fiz dela, hein Caralho, cabecinha do cara é dura Ah, deu fé Ajudem aqui Vai morrer que imagem Fiquem com as armas em mãos Somos dois Vamos ver qualquer perigo Caralho, eu sou muito bobo Ah, não dá Não dá Porque eu não me cusou Ajuda a minha coisa devolve Ah, tem o cara aí, ó Fique quieto Fique quieto Estou tentando te levar Para sua mãe Vamos para casa Espere, Medjay Esses canalhas roubaram Um busto do ícaro Que a minha mãe preparou Para o grande memorial Dos cocheiros Eles macularam o busto Jogando ele no rio Para amaldiçoar Os corredores dos verdes Precisamos dele Vamos voltar Para sua mãe primeiro Não Você tem que achar o busto Antes que ele suma de vez Ou a minha mãe Vai viver em desespero Eu faria isso Mas estou fraco demais Por favor Ache o busto do ícaro Para levarmos ele também Caraca Ali Ali Vai, vai, vai Marca Eu sei que é que é feio É, prega Positividade Opa, dinheiro Delícia, cara Dinheiro e pau De pau mesmo Sobe aqui Toma Sabe que é daquele jeito Nossa O Luiz é agressivo Peraí, já vem Rapidex e Mano, olha o deck desse cara Velho Tem que mudar a porra Para cima de mim Não, mano Mano, o deck Eu estou aqui Eu não sigo o resto Se for a hora de se Ah, mano Esse deck dele Me estragou Velho Se for a hora de se Voltei 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 Rapaz do céu A live está com um delay Da beleza, mano Olha Como é que está o delay? Ah, meu parceiro Botei um delay Até na morte Você aquece o coração dele, Zícaro Vamos te levar Para para o seu lugar Agora só quero ver Esse deck dele Logo Ai 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 Bá Ai 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 A porra, ele tava do outro lado, velho. Aê, o Madruguinha chegou. Se bora pro objetivo. Aê, gente, o nome do meu camelo é Madruguinha, hein? Madruguinha espanjador de crânio. Eita, eita. Fugou o camelo e foi. Você não voltou, senhor. Simbora. Oi, linda, tudo bem? Cheguei aqui na casa da mãe do Caba. Descer do pangaré, eita, do Madruguinha. Falar com ela. Ave Maria. Ele me salvou, meu filho. Serei eternamente grata a você. Não, mãe. O Medjay me salvou e também recuperou o busto do Ícaro. Medjay, você é mesmo uma bênção enviada pelos deuses. Vamos fazer uma oferenda ao Ícaro e aos verdes em seu nome. Isso não vai ser preciso. Mas se faz questão, faça a oferenda para o meu filho. Eu adoraria ter mostrado para ele o espetáculo do hipódromo. Vamos para casa, mãe. Temos que começar os preparativos do funeral do meu irmão. Sim, você tem razão. Pelo menos ele está feliz que o busto do Ícaro foi recuperado. Caraca, nem parece que o filho dela morreu, mano. Não parece. Que que é mais poderoso. É, vamos ver aqui. O jogo tem muita missão para fazer, velho. Muita missão mesmo. Ainda bem que eu tenho esse deck de levar rounds. Tira o espetáculo. E eu vou tirar o espetáculo. E eu vou tirar o espetáculo. Essa missão é de fora, mano. Tem que fazer coisa. Tem que fazer coisa. Cadê o Madruga? Cadê o Madruga? Cadê o Madruga? Cadê o Madruga? O Madruga apareceu aqui. Ele só aparece quando ele quer, pô. Ele é assim. Que loucura. O Madruga só aparece quando quer, Luiz. O bicho é chavoso, velho. Brinca. Está mesmo apetivo. Está no pangaredon. Está no pangaredon. Ah, não, mano. Que tiradinho. Aí, pô. O nome dele era Icaro Lose. Glória do agitado de Kodromo. O muito celebrado e... O que é mais estranho, velho. Sennifer, é você? Payek, seu siluano infeliz. Eu me chamo Cláridas agora. O que você faz aqui? O Icaro era mil vezes melhor do que você. Quem vai liderar os verdes agora, Malakia? Você não passa de um pirralho. Acha que pode vencer o Cursus Magnus? Que imbecil! Deixem o Niquias em paz. A morte do Icaro pesou para todos. Ele tem o direito de chorar. Então, Aya veio com você? Ei, vim sozinho. Foi só uma pergunta. Ei, é melhor não se meter. Tudo bem. Venha para a taverna depois. Tende agora. Gostei, gostei. Vou rastrear. Cláridas. Ah, velho. Vem, Madruguinha. Ae, chegou. Ae, chegou. Aleluia. Olha, tu dá escutando os açobeio. É porque eu bato o... Chegando lá na coisa, a parte de sete metro. Ah, moleque, me disquei agora. Oh, moleque. Oh, moleque. Deve ter dado aquela bugada lustosa Talvez não esteja digitada Saiam da frente! Saiam da frente! Mórias para que várias malas briguem, sim! Vi você naquela corrida, mês passado, quando cinco brigam! Aí eu falei, não é o seu porco que me refiro, é a sua mulher! Que lancho fodido! Vai, Ek! Nossa, já faz o quê? Uma década? Mais! Mais! Você deixou o Siwa há bastante tempo, e deixou também o seu nome? Tive que deixar! Cláridas é um nome melhor para o hipódromo Ah, velho, esse deck desse moleque, mano! O deck... Lembra dos cavalos que montávamos em Siwa? Aqueles pangarés! Pensei que você nunca iria embora de lá! O cara parece que é apaixonado na Aya, velho! Deixa eu me cascar, mano! As pessoas também! Talari! Talari! Preciso de mais uma! O cara está falando da esposa do cara para o cara! Vê mesmo isso! Ele já comeu, vó! Licença, Neb! O cara vai ajudar ainda! Ouviu Cláridas dizer que vocês montavam juntos! Meu pai, ele patrocina os verdes! E estamos atrás de um bom corredor! Só vim aqui para beber e para esquecer! Deixa ele, Nikias! Esta noite temos homens de verdade bebendo! Venha, Bayek! Vou te mostrar uma coisa inspiradora! O Bayek está bêbado já! Ah não, nem ferrando, velho! Olha lá, ele está... Nossa, velho! Chega a estar com o subconsciente e como? Que isso, cara! Ele está cambaleando! Segura, Bayek! Para onde está me levando, Senefer? O outro também está bêbado, pronto! Dois bêbados no meio da rua! É, foda! Poxa, Cláridas! Não sou mais Senefer faz anos! Ah! Por que você mudou o seu nome? Para se dar bem no hipódromo, é preciso ser bem visto pelas casas gregas. Ou seja, um nome grego. Você abandonou o seu nome? Sua terra? Se o ar não era nada para mim! Os gregos podem nos desprezar, mas que se danem! Eu como e bebo bem com o que ganho! Não tenho ambição de correr no hipódromo! Você? Não, nunca! Eles torcem por mim! E você precisaria de um patrocinador, uma biga de verdade! Mas o Ícaro? Esse era um herói! Sabia que ele venceu mil corridas? E sobreviveu a duas mil? Veja como amavam Ícaro! Os nossos nunca fizeram nada por mim! Teve sorte que fui embora! Se tivesse ficado, Aya seria minha! Você é um bêbado e um babaca! Eu tive que abrir mão de muita coisa! Ah, o mundo é cruel! Você sempre me desprezou em seu ar! Você se achava melhor! Eu nunca! Tanto faz! Já achei minha fama! A que custo? Abandonou sua casa? Seu nome e seus deuses? Você escolheu isso! E agora não me falta nem dinheiro, nem mulheres! Você sempre quis glória! Mas nem todos querem isso! E você só queria Aya e o pequeno Bayek! O que te fez abandonar o seu sonho? Chega! Prisão! Prisão! Briga de bêbados! Ah! Até a brincadeira aqui no seu mundo fê não! Oh, oh... Ele está vivo! Eles esqueletaram por causa da nega! Ai, cabeça! Isso! Isso mesmo! Você está velho. Hora de eu afogar a cabeça. A cerveja é mais forte que você. Pelo santo Dionísio, sobre o que você falou com Nikias ontem à noite? Nikias? Quem? Não se faça de bobo. Eu te vi. Você acha que o pai dele vai simplesmente te aceitar na equipe dos verdes? Acha mesmo que pode entrar na pista e ganhar corrida sem treinar, sem habilidade? Vá se danar. Talvez eu devesse procurar esse Nikias e ouvir a oferta dele. Se você pode ganhar, Claridas, não deve ser difícil. Melhor você ir rezar antes. Vai precisar de toda sorte possível para sobreviver no hipódromo. Os deuses vão assistir e decidir. Você tem seus deuses e eu os meus. Veremos quem sai coberto de glória. A conversa acabou. Os deuses te julguem no hipódromo. O que é isso? Olha a carta, vem. É um fogo. Morias para que vás 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 vás. Não, não. Tranquilo, o que é? Tranquilo, o que é? Não, não, não. Não está chegando. É isso, nós e nós. E aí e aí e aí e saiam do caminho jogando aqui o rio para que wasmat a tutum Tem missão aonde agora? Não vou aguentar o trampo não. Ali, missão secundária. Ok, Luiz. Tem uma droguinha. Que lindo. Ei, você bebeu? Oi! Desmizou nos afrosínis. High position, Guilherme. Paiac, eu não esperava te ver aqui. Paiac, eu não esperava te ver aqui. Paiac, eu não esperava te ver aqui. É um belo lugar. Sim, tivemos sorte. O pai cria cavalos e eles ganharam muitas corridas. Falei com ele sobre nossa conversa. E o que você disse? Pouca coisa. Disse que você corre e que conhece bem o Cláridas. É. Bem até demais. Vem, ele vai adorar te conhecer. Bem até demais. Ela... não é linda? Olhos claros, galope impecável. Ei, ela quer vencer. Você parece entender algo de cavalos. Nikias, quem é seu amigo? Pai, esse é o Bayek. Ele já correu com os Cláridas. Meu pai, Filócrates de Canopo. Filho de Temístocles de Canopo. Cresceu com Cláridas. Vamos ver como você corre, Barak. Nikias, fique perto. Talvez você aprenda algo. É bem... Certo. Siwa tem uma pista grande para corrida? Não. É um vilarejo... Mas tínhamos bigas. Um legado do velho reino e dos faraós. Inveja essa liberdade. Pô, a cavala é braba, velho. A cavala não é deita, pô. Quando foi que competiu com o Cláridas? Já faz tempo. Ele ainda tinha outro nome. Cuidado! Segure bem as rédeas! Olhe as estátuas! Ícaro era um verdadeiro mestre das corridas. Alguém que Cláridas espera alcançar. Meu pai amava o Ícaro. Ele era o favorito entre os fi... corredores. Vamos mostrar o seu talento ao meu pai. Eita, travou. Nem parece fazer esforço. Nem parece fazer esforço. Você nasceu para isso. Se você correr pelos verdes, tenho certeza que vamos vencer no hipódromo. Você nasceu para isso. Nem parece fazer esforço. Rápido, bike! Rápido! Rápido! Eita, travou. Que velocidade! Sai! Volta pro garé. Vem Maria, eu tive que mantê-lo. Ah, não gostei não, gostei não. Posso sair... Pera não. Poxa, travou. Vou fazer o quê? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, tem que ser da biga. Ferrou. Oh, a biga travou aqui. Vai, pangaré, dá ré aí, porra. Rápido! Ah, tá, então. Não, não, não. Espera aí, cavalo. Vai, 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 vai. Que velho é isso? Que isso cara? Travou tudo aqui. Vamos. Temos que ir de pressa. Não, eu quero que você saiba aí. Não, eu quero que você saiba aí. É isso que você saiba aí. Não, eu quero que você saiba aí. Não, eu quero que você saiba aí. Eu quero que você saiba por aqui. O que aconteceu? Tem algo errado. Tem algo mais do que errado, meu parceiro. Eu matei aqui. Imbecis! Deixaram a baia aqui. Nikias! Ladrões de cavalo! Aqui! Mas quanta audácia! Ela é minha égua mais vencedora. Eu preciso dela. Não vamos te decepcionar, pai. Vamos, homens! Esses ladrões de merda não podem se safar assim. A honra dos verdes depende disso. Lascou, estou de camelo. Pelos verdes! Não, 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 não vou de camelo não, vou de cavalo. Fiquem de olhos abertos. Aquela égua é mais importante para o pai do que... do que todos os cavalos. Por filócrates! Por Saganaki! Por Saganaki! Por Saganaki! Por Saganaki! Por Saganaki! Por Saganaki! O que são isso, hein? Tudo bem. Eu sei que são os corredores das vidas ali. Enquanto será que eles estão? Não se preocupe. Temos um medjai aqui. Vai dar tudo certo. Quem são esses bandidos? Canalhas trabalhando para os azuis. Sem dúvida. Já ouviu falar sobre os grandes famintos? Quem são eles? Bandidos do sul. Acho que montam hipopótamos. Como? Isso é sério? Foi o que ouvi. Saiam! O quê? Fomos um muro! Acabou! Saiam do caminho! Ei, atrás de mim, né? Detenhe um inimigo. Preciso fugir. Que merda! O neve caiu! Não consigo o tempo! Preciso fugir! Ah, dá, há ele! Tchau! Ah! 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 Tchau, Tchau! E aí Chame a ser nu Já achei já Depois cara deixa eu ver Tu é louco Tu é louco Maluco Para aí Vamos aparecer Para ali Gente para quem não sabe a Senu Ela é O pet Do Bayek Ai Não sei o que eu estou falando Isso não tem ninguém assistindo Vai 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 Ih Só dano vinho amarelo Olha a bestia Eu acho que eu vou abrir live mais tarde jogando CS ranqueado, velho. Ah, bom atacar sem perguntar aqui. Socorro! Ah, meu merda aqui! Espera aí, eu perdi. Ei, temos problemas aqui! Tome, no pescoço. Chapa, chapa, meu parceiro. Isso! Socorro! Peguei dois ferros. Vou pegar o cavalo agora. Eu tenho que levar o cavalo. Simbora. Caraca, o cavalo corre mesmo, viado. Por isso que eles queriam esse cavalo, mano. Por isso que queriam roubar o cavalo. Obrigado pelo like aí. Cavalo, corre não! Sá morta! Vai, pangarezinho! Engole essa agora! Eu não venho nem nada, meu vacilo. Só vou passar... Vou fazer você comer poeira. Olha isso, Maurício! Olha isso, Maurício! Tem o esquilo, 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 esquilo. Olha... Deixa eu correr mesmo, viado. É uma... É uma besta, né? Fome! Hum, que onda, mano! Saiam da frente! Saiam da frente! Deixa eu fazer a internet... Cansou! Saiam da frente! Saiam da frente! Ai, o Maia! Aia, o Maia! Aia! O Caraca! Tem um boi dormindo no meio da estrada aqui! Caraca, tem um boi dormindo no meio da estrada aqui! Estão ficando aqui... Uh, tem um peixe de morrer rápido! Por serapes, você conseguiu? Não acredito! Tinha certeza de que nunca veria Saganaki ou meu filho de novo. Eu cuidei dos bandidos que roubaram ela. Creio que roubaram a Saganaki e a manda dos seus rivais azuis. Malditos azuis! Temos que ganhar deles na corrida. Mostrar a eles o que é vergonha e humilhação. Relaxa, eu vou ganhar, meu filho. Espero você de verde na corrida, pare-te. Vou dar o meu melhor. Calma, meu filho. Eu sou bom, eu sou bom. Sejê-lhe-lhe. Olha lá, ganhei um pangarezinho. Calma, madruguinha. Vou deixar você de lado. Ah, nitraio. Agora, outra coisa que eu não vou conseguir defender. Desgrama, mano. Muito tranco, não. Os deuses vão abençoar os verdes em sua arena favorita. Não, não. Mas vamos para o que você está. Não, não. Ah, não. Perder tempo, pronto. Certo. Tem de uma coisa, fala com o Luiz, hipódromo. Vamos pra corrida tutorial, meu parceiro. Olha lá o hipódromo, é uma roda. Corrida de tutorial. Eita porra, já estou perdendo. 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 Vamos lá, vamos lá. Sim. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 As brigas entram na última volta do que talvez seja a maior corrida que Alexandria já viu. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 3, 2, 1... E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E o ano ainda está na corrida. Tá 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 Eu fiz um cara muito forte Tá 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 Uma volta Esta corrida entrará para a história Sem dúvida A 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 O Xiu Anu venceu! Ah não, um bichinho com a samba. 3, 2, 1, vencem! Todos aguardam o primeiro de cruzar a chegada. O Xiu Anu torcuem mais uma volta! Ninguém me esquecerá tão cedo deste dia! Que corrida gloriosa! O Xiu Anu venceu! O Xiu Anu! Acaba a ele! A cãada vai se desce. Caraca, o Xiu Anu! A cãada vai se desce. O Xiu Anu! O Xiu Anu! Lá, o Xiu Anu! A bala é o chão. Caraca, o Xiu Anu! A bala é o chão. O Xiu Anu! Caraca, gostei dessa corrida! Não é que te diga que eu já não vou. E aí eu vou cheir das corrigas de bêbado só usei esse eu devo fazer com alguém que mais alguém sobe o meu corpo a para papá os fila cá fila que se fila que se fila mais Eu tenho missão para fazer aulas. Esses aqui eu já matei, tá faltando esse daqui. O que é pior? Não, não, não. E aí? É, 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 é. A gente se vê que vem agora. Que vem agora? Que vem agora? Que vem agora? Então, eu vou te ver. Eu acho que você vai, Matatuta, é você. Saiam do caminho! Qual é o seu problema? Saiam da frente! Saiam da frente! Rápido acertar o neve! Preciso fugir! Rápido acertar o neve! Rápido acertar! Rápido acertar o neve! Rápido acertar! Pronto! Agora eu vou atendendo! Criando... Ah eu nem fico nenhum que ele vai Isso, isso Pelo amor de Deus dá dano Tô jogando FF O que é? Saiam do caminho Saiam da frente Vou matar você Não Tchau 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 Tchau